Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui um texto bíblico, dando continuidade aqui a nossa leitura bíblica. Números capítulo 4, 5, 6 e 7. Leremos número capítulo 4 nesse instante. E falou o Senhor Moisés e Arão, dizendo Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando parque o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos, o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e meterão a ele, e a todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos, o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com a cobertura de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eliasa, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo o que nele há, o santuário, e os seus móveis. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Não deixareis estirpar a tribo das gerações dos Coatitas, do meio dos Levitas. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Toma também a soma dos filhos de Géssimo, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de trinta anos para cima, até aos cinquenta, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo, e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos, quanto aos filhos de Merare, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, os contarais, da idade de trinta anos para cima, até os cinquenta. Contarais a todo aquele que entrar neste serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merare, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, porém, e Arão, e os filhos da congregação. Moisés, porém, Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contarão os filhos dos coatitas. Moisés, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merares, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merares, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel dos Levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e executar o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo de número 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E falou, mas o Senhor a Moisés, dizendo, Dizem aos filhos de Israel, Quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa a segunda soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote. Além do carneiro da expiação com que por ele fiz a expiação, semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou, mas o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se houver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote fará chegar, e aporá perante a face do Senhor, e o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó, que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, e porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará, e dirá àquela mulher, Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoastes, destas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido, e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher, O Senhor te imponha por maldição, e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa, e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante, entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre, e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá, Amém! Amém! Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante, dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante, entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes, da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminada, enquanto o seu marido estiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não estiver contaminada, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou, quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Números, capítulo de número 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebidas fortes se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu Nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu Nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o Nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu Nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu Nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao sétimo dia a rapará. E ao oitavo dia trará duas rolas ou dois pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu Nazireado ao Senhor e para a expiação da culpa trará um cordeiro de um ano e os dias antecedentes serão perdidos porquanto o seu Nazireado foi contaminado. Esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu Nazireado, traluam a porta da tenda da congregação e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto e uma cordeira sem mancha de um ano para a expiação da culpa e um carneiro sem mancha por oferta pacífica e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos bolos asmos e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então Nazireu, a porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu Nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu Nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e um coscorão asmo e os porá nas mãos do Nazireu depois de haver este rapado a cabeça do seu Nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é o santo para o sacerdote. Isto é santo para o sacerdote. Juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada. E depois o Nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do Nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu Nazireado. Além do que alcançar a sua mão segundo o seu voto que fizer assim fará conforme a lei do seu Nazireado. e falou o Senhor a Moisés dizendo fala a Arão e a seus filhos dizendo assim abençoareis os filhos de Israel dizendo-lhes o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números capítulo de número 7 E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou e todos os seus utensílios e também o altar e todos os seus utensílios e os ungiu e os santificou que os príncipes de Israel os cabeças da casa de seus pais os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Seis carros cobertos e doze bois por dois príncipes um carro e para cada um um boi e os trouxeram diante do tabernáculo e falou o Senhor a Moisés dizendo Toma os deles que serão para servir no ministério da tenda da congregação e os darás aos levitas e cada qual segundo o seu ministério Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu ministério e quatro carros e oito bois deu aos filhos de Esmerari segundo o seu ministério debaixo da mão de Itamar filho de Arão o sacerdote mas aos filhos de Coate nada deu porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros e ofereceram os príncipes para a congregação do altar no dia em que foi ungido ofereceram pois os príncipes a sua oferta perante o altar disse o Senhor disse o Senhor a Moisés cada príncipe oferecerá a sua oferta cada qual em seu dia para a consagração do altar o que pois no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Nasson filho de Aminadab pela tribo de Judá e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite com oferta de manjares uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Nasson filho de Aminadab no segundo dia fez a sua oferta Natanael filho de Zoar príncipe de Issacar e pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Natanael filho de Zoar no terceiro dia ofereceu ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon Eliabe filho de Elom a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano uma oferta esta foi a oferta de Eliabe filho de Elom no quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Rubem Elisur filho de Zedeur a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Elisur filho de Zedeur no quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão Zé Lumiel filho de Zuriz Adai a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Zé Lumiel filho de Zuriz Adai no sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade Eliazaf filho de Deuel a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Eliazaf filho de Deuel no sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim filho de Amiúdi Elisama filho de Amiúdi a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Elisama filho de Amiúdi no oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés Gamaliel filho de Pedra Azul a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheio de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Gamaliel filho de Pedra Azul no dia nono ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim Abidam filho de Gideone a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Abidam filho de Gideone no décimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan a Iezé filho de Amizadai a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Aezé filho de Amizadai no dia um décimo ofereceu o príncipe dos filhos de Aze Pajiel filho de Okran a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Pajiel filho de Okran no duodécimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali Aira filho de Enan a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata do peso de 70 ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Aira filho de Enan esta é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido doze pratos de prata doze bacias de prata doze taças de ouro cada prata de cento e trinta ciclos e cada bacia de setenta toda a prata dos utensílios foi dois mil e quatrocentos ciclos segundo o ciclo do santuário doze taças de ouro cheias de incenso cada taça de dez ciclos segundo o ciclo do santuário todo o ouro das taças foi de cento e vinte ciclos todos os bois para holocaustos holocaustos foram doze novilhos carneiros doze doze cordeiros de um ano com a sua oferta de manjares e doze bodes para expiação do pecado e todos os bois para sacrifício pacífico foram vinte e quatro novilhos os carneiros sessenta os bodes sessenta os cordeiros de um ano sessenta esta é a consagração do altar depois que foi ungido e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o senhor então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins assim com ele falava do ano